A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tira o pé do chão, galera, vão agitar Tira o pé do chão, galera, vão agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar A poeira vai subindo, deixando o rastro no céu O sereno vai caindo, dá a bar do meu chapéu Vai caindo o sereno, vai feitar a madrugada Eu tô louco pra cair nos braços da mulherada Vai galera, vai galera, vai pra frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Vai galera, vai galera, vai pra frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Tira o pé do chão, galera, vão agitar Tira o pé do chão, galera, vão agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar A poeira vai subindo, deixando o rastro no céu O sereno vai caindo, na aba do meu chapéu Vai caindo o sereno, vai feitar a madrugada Eu tô louco pra cair nos braços da mulherada E vai galera, e vai galera, vai pra frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano O nosso primeiro dia, o nosso português O nosso sato, o nosso trasmonte, o nosso alcovaça Como disse a pouco, o José Cid Como ele disse, José Cid Então, já estou com a Manuela, sua voz E nós vamos, então, repondo esse espectáculo Que você vai ver, para os que não conhecem Então, já estou com a Manuela, você vai ver É um grupo de recueil de músicas populares portugaises Então, eles vieram diretamente de Portugal Chegaram esta manhã Estão levantados desde as... Duas da manhã? Três da manhã? Portanto, não dormiram Mas eles estão prontos a fazer a festa connosco Muito gostos de que o Grupo Zata se encontra aqui em Alésio Unia Para dar o seu contributo na acumulação do Dia de Portugal E das comunidades portuguesas Como já foi dito, o nosso grupo é um grupo de recolha e divulgação de música popular E este é o nosso contributo para a preservação da nossa cultura Porque a alma de um povo mede-se pela sua cultura E nós o que fazemos é contribuir para que a alma do nosso povo não se perca Vamos tentar dar o nosso melhor Sabemos que depois do espetáculo, como foi o José, sempre não é fácil Mas, enfim, vamos fazer o que nós sabemos fazer Por outro lado, e aí também dá os perguntamentos às pessoas que ainda estão presentes Porque são verdadeiros resistentes Estarem a esta hora aqui é digno de nota E isto para nós é uma motivação Até porque assim justifica-se um percurso de 1.500 quilómetros E uma direta sem trocar E uma direta sem trocar Amém. 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 Amém.